São Paulo disputando o jogador com o Flamengo, isso mesmo que você ouviu. Kardec nos vadendo na área, cruzamento, Kardec, olha aí! Vamos embora pro Lucas, olha o seu filho do Lucas aí! Silva Gério, pé direito na bola, passou pela barreira! Muito prazer, eu sou o Barba, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, trazendo as notícias do Tricolor do nosso São Paulo, o nosso Tricolor querido, sempre chegando caminhões de notícias aqui pra você, pra te deixar por dentro de tudo que tá acontecendo com o nosso São Paulo. Já vou pedir pra você chegar daquele jeito, mano, deixando o like, se inscrevendo no canal, mais 50% das pessoas que assistem os vídeos aqui diariamente não são inscritas, então se inscreve aí no canal pra você sempre ser notificado, nunca perder nada do que acontece por aqui. Também te lembrar, pra você garantir a sua camisa de time, fica lá na descrição, sempre no comentário fixado, R$149,90 você garante a sua camisa de time, com frete grátis pra todo o Brasil, e personalização grátis se você falar que veio através do canal do Barbu do Tricolor, beleza? Vamos lá galera, com a primeira notícia aqui do vídeo, o Wellington tem a sua renovação travada, mais uma vez. Tinha saído aí nas últimas semanas, que o Zubeldia, a pedido do Zubeldia, o São Paulo tinha avançado na renovação com o Wellington. A conversa aí do jogador com o treinador tinha gerado pra ele ali uma nova chance, uma nova oportunidade dele continuar ajudando o São Paulo. E aí, o que que acontece? Mesmo assim, tanto o Wellington quanto o seu empresário, acham que o jogador merece uma valorização salarial absurda, né? Entendem aí que o Wellington vale muito mais do que o São Paulo quer pagar. Lembrar aqui a vocês que a pedida do Wellington é mais R$600 mil, ou seja, hoje o Wellington, se o São Paulo topasse e renovasse o contrato, coisa que não vai, ele passaria a ganhar mais do que o Rodrigo Nestor, que fez o gol na final do título do São Paulo na Copa do Brasil, mais que o Pablo Maia, que hoje é o jogador mais valioso que o São Paulo tem no elenco e que é planejado pra ser a maior venda dessa janela de transferência em São Paulo, aliviando muito as dívidas do clube. Quero saber a tua opinião se tu acha que o Wellington merece essa valorização absurda pra ganhar mais de R$600 mil por mês. Fato é, o São Paulo aumentou quatro vezes a proposta, mandou quatro vezes para o empresário e para o Wellington, e quatro vezes foi recusado. Um empresário veio a público falar que para o Wellington renovar que o São Paulo é muito simples, o São Paulo sabe as condições, basta aceitar. Ou seja, que o São Paulo se curvasse à vontade de empresário aí, né mano? Você já sabe minha opinião sobre esse jogador, nem preciso falar nada pra mim, já manda embora ou manda treinar lá com a tia, deixa eu mofando aí, não dá visibilidade pra esse cara não. Essa é a minha opinião e que o São Paulo já deveria ter contratado inclusive outro lateral esquerdo pra gente já ter inclusive esse lateral a essa altura atuando com a equipe, né? Essa é a minha opinião, mas a diretoria do São Paulo agiu diferente. Outra notícia que eu vou trazer aqui pra vocês é que o Belmonte em entrevista revelou que o São Paulo não terá psicólogo. Galera, o São Paulo tá desde o começo da temporada sem psicólogo. O São Paulo tinha uma psicóloga trabalhando aqui e perdeu essa psicóloga para o Corinthians. O Corinthians é que contratou essa psicóloga e desde então o São Paulo não contratou outro profissional pra essa área. O Belmonte falou sobre isso, ele disse que o São Paulo no momento não está atrás de um psicólogo, inclusive, para o lugar dessa mulher que saiu, né? O São Paulo entende que se precisar pontualmente o psicólogo vai tratar de algum jogador em específico, o São Paulo vai contratar esse psicólogo pontualmente. É um movimento dentro do futebol, tá galera? Em que várias pessoas entendem que é necessário, muito necessário ali, um psicólogo pra ajudar ali no dia a dia dos atletas e outras pessoas acham que não, que não precisa. Por exemplo, um caso muito que chamou muita atenção foi o próprio Hendrick. Vem daí do Palmeiras para o Real Madrid. Ele se declarou aí, falou para a mídia abertamente que ele entende que não, que não deve ter aí, que não vê sentido em ter um psicólogo. Que o psicólogo dele é a família dele, é a namorada dele, né? E é Deus. Qual a tua opinião sobre isso aí? Deixa nos comentários. A próxima notícia é que o Rames Rodrigues tem de novo a possibilidade de continuar no São Paulo. Isso mesmo que você ouviu, mano. Rames Rodrigues, que está com a seleção colombiana, foi liberado antecipadamente, tem a chance de continuar de novo no São Paulo. Já falei para vocês que esse papo de, ah, ele não joga mais pelo São Paulo, esse papo de, ah, ele não vai mais ser oportunidade, só vale a partir, ó, do momento que tem o papel de assinado, meu querido. Enquanto não tem papel assinado, enquanto não tem tinta da caneta no papel, não vale esse tipo de notícia, não vale cravar esse tipo de coisa. E o Rames Rodrigues, nesse momento, o que que acontece? Ele está jogando com a seleção colombiana e o São Paulo espera que chegue uma proposta. Mas o próprio Júlio Cazares veio ao público e falou que, até o momento, não tem nenhuma proposta para tirar o Rames Rodrigues aqui do São Paulo. O São Paulo não vai fazer jogo duro caso chegue alguma proposta. E aí, caso ele fique, cara, tem que ser sério com vocês. O time pode jogar bem, está jogando bem do jeito que tiver. Um milhão e meio por mês para o cara não ser relacionado, quando ele entrar nas partidas não faz o mínimo de sentido. O Rames Rodrigues jogou, né, aí nesses amistosos pré-Copa América e jogou de novo bem, dessa vez contra os Estados Unidos. Então, assim, eu acho que dá para utilizar. Não precisa ser titular absoluto, mas em alguns contextos dá para utilizar ele. Essa é a minha opinião, tá? A próxima notícia que eu venho trazer aqui para vocês é sobre o Alexandro. O presidente Júlio Cazares também falou a respeito do Alexandro. Se você não viu, ele pousou aqui no Brasil. Eu falei que teria reunião com o São Paulo. Teve a reunião com o São Paulo. Ele bateu foto com o Cicinho. O Cicinho até falou que chamou ele para jogar no São Paulo, né? Já avisou para ele para ir jogar no Tricolor. E o Alexandro aí teve a tal da reunião com o São Paulo. O São Paulo conversou com o Alexandro, né? A mãe do Alexandro fez uma postagem no Story com a família e alguns dos familiares ali com a camisa do São Paulo. E a questão é a seguinte revelada pelo presidente. É que o Alexandro quer continuar na Europa. Isso a gente já trouxe para vocês que não tem time interessado na Europa, assim, para pagar a média de salário que ele recebia, por exemplo, na Juventus. E aí ele falou, o presidente falou, né? E é uma coisa que a gente já sabe. Ele vindo jogar no Brasil, ele decidindo que o próximo destino dele é o Brasil, a preferência é do São Paulo. Isso é fato, tá? Então, assim, basta a gente esperar por enquanto. São Paulo está na frente até de times da Europa, porque não tem times da Europa com uma proposta interessante hoje para o Alexandro. Meu feeling dessa negociação é que vai fechar, que o Alexandro vai ser jogador de São Paulo já para as oitavas de final da Libertadores da América. Quero saber a tua opinião. Deixa nos comentários o que é que tu acha da possível contratação do Alexandro para o São Paulo. Galera, antes da notícia principal aqui do vídeo, eu venho te lembrar aqui para você fazer sua conta na PagBet. Hoje nós temos aí o retorno do Campeonato Brasileiro. O São Paulo vai jogar na quinta-feira. Tem muito jogo interessante. Amanhã vai ter Brasil e Estados Unidos aí, né? Mais um amistoso da seleção brasileira. PagBet acertou, tá pago. O link tá na descrição e também no comentário fixado. Faz sua conta lá e me segue lá no Insta, que lá eu tô mandando palpites para vocês, para vocês aí fazerem sua aposta na melhor casa do Brasil, que é a PagBet. Não perde tempo, Cris, eu conto na PagBet. E vamos lá para a notícia principal do vídeo, que é a seguinte. O São Paulo está disputando o Wallace com o Flamengo. Isso mesmo que você ouviu. O São Paulo quer a contratação do Wallace. E quem é esse jogador, né, mano? Que jogador é esse? Ele está aí na Udinese atualmente. Udinese lá na Itália. Já tem um tempo que ele tá jogando lá. Ele fez parte da seleção olímpica brasileira, demonstrando muita qualidade. Aqui no Brasil ele jogou no Grêmio. É primeiro volante e ele tem uma qualidade absurda. Acho que se ele vier para o São Paulo, ele tem capacidade de sobra para ser titulado no São Paulo. Inclusive, uma tranquilidade, dar uma tranquilidade para o São Paulo para rodar o elenco com tranquilidade em todas as posições. E também, vendeu o Pablo Maia muito bem, tá? Você pode falar que, ah, tem volante aí à disposição. Cara, se tivesse volante nas posições que o São Paulo precisa, o Alisson não estaria sendo sobrecarregado como está sendo hoje. O Alisson está correndo risco aí de sofrer lesão, rapaziada, né? De tanto que ele está sendo utilizado. Mas o Flamengo também quer o jogador. O Flamengo não é dessa janela que tem interesse também nesse Wallace. Porém, o que o São Paulo leva de vantagem, e aqui a gente não fala só de questão financeira, é que o Wallace hoje seria a reserva do Flamengo. Fato, no meio de campo do Flamengo, é muito difícil ele entrar. O encaixe está muito bem feito lá. E hoje, no São Paulo, ele teria muito mais possibilidade. Além de que sim, o São Paulo hoje, com o elenco que está montando, com o técnico, que está indo muito bem no começo de trabalho, tem sim capacidade de tirar títulos do Flamengo. Assim como tiramos o título da Copa do Brasil. Então, hoje é muito atrativo para o Wallace vir jogar para o São Paulo, vir jogar no São Paulo, em detrimento de jogar na equipe malvada, malvadão no Flamengo. Quero saber a tua opinião. Deixa aí nos comentários se tu já conhecesse jogador, se tu aprova uma vinda dele. Ele é um dos volantes que o São Paulo negocia. Deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Lembrar você para garantir a sua camisa de time. Link na descrição e no comentário fixado. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Tamo junto e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.